Vamos observar aqui os números da Positivo Tecnologia referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual. De um T23 para um T24, a receita subiu 41,5% de R$ 702.908 para R$ 994.667, um crescimento de R$ 291.758. O lucro bruto cresceu 38,4%, lucro operacional mais 41,6% e o lucro do período subiu 748% aqui, de R$ 7.543 para R$ 63.956, um ganho de R$ 56.413. A margem bruta recuou um pouquinho aqui, menos 0,55 pp, de 24,5% para R$ 23,95%. Margem operacional subiu um pouquinho aqui, 0,01 pp e a margem líquida aqui passou de 1,07% para 6,43%, um ganho de 5,36 pontos percentuais. Números bons aqui na base anual. Aqui na base sequencial, 4T23 para um T24 trimestral, a receita caiu 38,6% de R$ 1.620.000 para R$ 994.667, um recuo de R$ 625.526. Resultado bruto recuou 44,7%, lucro operacional menos 58% e o lucro do período recuou 66,7% de R$ 191.939 para R$ 63.956, um recuo de R$ 127.983. A margem bruta recuou 2,64 pontos percentuais de 26,59% para R$ 23,95%. Margem operacional menos 4,76 pp e a margem líquida menos 5,42 pp de 11,85% para 6,43%. Aqui na base trimestral, variações bem negativas, o que obviamente não favorece muito o valor das ações, porém números bons também, né, positivos aí. Vamos ver aqui, DRE resumido alguns detalhes do 1T23 para 1T24. A receita subiu 41,5% e os custos subiram também aqui, hein, 42,5%. Com isso, fechou aqui um lucro bruto 38,4% maior, de R$ 172.178 para R$ 238.214, um ganho de R$ 66.000. As despesas receitas operacionais subiram 36% aqui, saldo negativo despesas de R$ 99.819 para R$ 135.746, aumento de R$ 35.927. Com isso aí, o resultado operacional subiu 41,6% de R$ 72.359 para R$ 102.468, um ganho de R$ 30.108. Adicionando aqui, resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas passaram de menos R$ 63.339 para menos R$ 38.000. Uma redução de 40% ou R$ 25.337, muito bom aí, redução aí nas despesas financeiras, consumindo menos do lucro operacional. Então, fechou aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, R$ 614,7% maior, de R$ 9.000 para R$ 64.466, um ganho de R$ 55.445, ok? Aqui um detalhe, ok, na minha opinião, não é que o crescimento aí de R$ 614% foi tão expressivo, né? É que no 1T23 estava bem pequeno aqui o número, hein? Com maiores despesas financeiras aqui e um lucro operacional menor, hein? Então, apenas uma observação pessoal minha, a gente vê um crescimento aí gigantesco e acho que a empresa está saltando aí, né? Pode ser uma recuperação, né? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um 1T23, com lucro de R$ 8.522 para R$ 64.349, um ganho de 655%. E atribuído aos sócios de R$ 7.543 para R$ 63.956, um ganho de R$ 56.413, ou 748%. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, o T24, R$ 0,45, receita últimos 12 meses R$ 4.218,00, com lucro últimos 12 meses de R$ 303.173,00. Como temos uma margem líquida aqui de 7,2%. Lucro por ação, últimos 12 meses R$ 2,14, valor da ação. Utilizado para os cálculos, R$ 8,74 e o PL aqui está em R$ 4,09, um PL bom, ok? PL abaixo de 10 e abaixo de 5, hein? Com a empresa aí com bons resultados, está bem enxuto o PL aqui, hein? Então, com base no PL, a ação não está cara, porém precisa aí continuar entregando bons resultados, né? E o momento aí econômico está bem desafiador, né? Com juros e as questões aí também internas. Então, são pontos aí a serem monitorados, né? Porém, o PL aqui está bom. PSR muito bom também, 0,29, um PSR abaixo de 1, boas receitas. Então, tudo certo aqui com o PL e com o PSR. E o PVP está em 0,75, a ação está com desconto de 24,8%. Estamos pagando aqui, ó, R$ 8,74 por uma ação que vale R$ 11,62, de acordo com o valor patrimonial para a ação. Então, os indicadores estão bons. A questão aí é, precisa continuar crescendo, entregando bons resultados, né? Só que tem aí jogando contra a questão dos juros, a economia global, aí juros americanos, juros aqui no Brasil também. E o cenário político está bem complicado aí no momento, hein? Vamos jogar contra, né? Os bons resultados. E o retorno aqui está em 18,4%. Retorno sobre o patrimônio líquido, bom também, acima de 15%. Então, os indicadores estão bons. Porém, observando aqui novamente as variações negativas que nós tivemos, do 4T23 para um T24, né? Então, olha aqui também nas variações trimestrais, né? Além aqui dos números bons, positivos novamente aí, né? Em relação à base anual, porém, olha também na base trimestral, hein? Pode realmente ser mais forte aí, 4T em relação a 1T. A questão é de final de ano, né? Mais consumo, mais presentes, mais computadores, enfim, né? Mas olha aí nesses detalhes, né? Indicadores, ok. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24. Variação positiva de 60.634. Capital social realizado. O número de ações permanece em um mesmo aqui. O 4T23 para um T24. Valor de mercado, 1.239.000. Com dividendos, 4,7%. Últimos 12 meses. Alavancagem, considerando uma dívida líquida de 769.276. Com resultado, o lucro operacional últimos 12 meses de 538.685. Está em 1,4 vezes. Ok, não está tão elevado, né? Porém, olha aí, né? Porque a estrutura impacta na alavancagem da empresa, obviamente, né? E as despesas financeiras que estamos observando aqui. Sempre monitorar também. Dívida líquida, 769.276. Com patrimônio líquido de 1.648.000. Está em 46,7% aqui em relação ao patrimônio líquido. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 6,58. Com base na cotação R$ 8,74, um ganho de R$ 2,16 ou 32,8%. Está conseguindo aí sobreviver aqui em 2024, né? Bater aí, superar o Ibovespa, que não está legal em 2024. Ela está conseguindo uma performance aí superior. Um ano antes valiam R$ 9,05. Com base na cotação R$ 8,74, uma queda de R$ 0,31 ou menos 3,4%. E elas começaram em 2023 valendo R$ 8,82 e fecharam o ano valendo R$ 6,96. Uma queda de R$ 1,86 ou menos 21,1%. Vamos ver o gráfico aqui. No comecinho de 2024 aqui, 2 de janeiro, R$ 6,58. Realmente aí, máximas aqui. Lá nos R$ 11,00 e passou a corrigir, né? Com o cenário aí econômico, político, não ajudando muito, hein? Vamos ver aqui mais alguns números então. Para finalizar, do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 7,3% de R$ 702.908 para R$ 754.507. E o lucro de R$ 7.543 para R$ 20.249, um ganho de R$ 168,4%. Margem aqui 1,1 para 2,7%. Aqui no 3T23, a receita subiu 12,5% para R$ 849.000 e o lucro subiu 33,5% para R$ 27.000. E aqui no 4T23, a receita subiu 90,8% para R$ 1,620.000 e o lucro aqui de R$ 191.939. Margem excelente, 11,8%. E aqui já observamos no 1T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.